Oi, queridos vídeo boys, aqui tô falando que vocês é meu esterói, mano E galera, no vídeo aqui, estou aqui pra mais um vídeo de Pig Book 2, tranquilo, galera E galera, no vídeo de hoje aqui, eu vou usar uma skin proibida, beleza, mano? Se vocês não sabem, essa skin aqui é proibida, tá? Não sei se é proibida, mas enfim, vou falar que é proibida Porque, galera, ela, mano, ó, deixa eu ver que capítulo que tá aqui, mano Deixa eu dar uma olhada, ó, tá aqui em Faction, vamos voltar em Faction, vamos sair dali E, velho, é o seguinte, essa skin aqui, mano, o link dela vai tá na descrição aí, beleza? Se você quiser comprar ela, é 250 Robux, é um ântero, beleza? E, galera, antes de mostrar os poderes delas, eu quero pedir a todos vocês a se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações e também deixar aquele like no vídeo, beleza? Que isso daí vai tá me ajudando demais, tá, galera? E, mano, eu tentei gravar esse vídeo aqui, mas essa daqui é a segunda vez Meu Deus do céu, velho, o gravador deu tudo erro Vamos ver se agora vai dar erro de novo, se der erro de novo, deu ruim Aí, já deu ruim de tudo, mas, enfim, galera, bora aqui, mano Eu vou tá clicando em play aqui, ó, vamos ver que capítulo que foi, ó Foi o capítulo 1, galera, perfeito, mano E, galera, essa daqui é a skin proibida, beleza? Olha aqui, vocês podem tá vendo ela aqui, mano, ó Ela é a skin proibida, tá? E é o seguinte, galera, vocês me perguntam Mas, Mr. Oi, por que que ela é proibida? É o seguinte, mano, eu acho que foi em Faction Então, ó, olha isso aqui, galera, ó Ela só você pulando, você já consegue subir em prédio, tá? Eu não tô conseguindo aqui, por quê? Porque essa cabeçona aqui não deixa, né? Mas, enfim, ó, mano, depois eu tenho que trocar essa cabeça dele Que ele é muito grande Mas, velho, essa cabeça dele tem uma vantagem, tá, galera? Que se vir um bot e vocês apertar Ctrl e ficar assim na parede Vocês não morrem, tá, galera? Se vocês ficarem desse jeito aqui, vocês não morrem Depois eu vou mostrar pra vocês entrando no servidor VIP aí, beleza? E, mano, olha aqui o seguinte, galera, ó Ela é mil vezes mais fácil Mano, a gente tem que fazer agora porque aí, ó Ela é mil vezes mais fácil de fazer esse bug aqui De subir em cima de prédio e tals Por causa que, mano, a perna dela é coisada, né, galera? Essa perna dela aqui é um pouco meio estranha aí, né? É perna de antro, né? O Pig não esperava vir antro aí pro jogo dele, né? E, tipo, aqui dá pra fazer muitos bugs, beleza? Mano, olha aqui, ó Não sei por que eu não tô conseguindo agora Na primeira gravação tava tudo de boa, mano Mas agora eu não tô mais conseguindo, velho Mas é o seguinte, galera Vocês podem ver que essa skin aqui, beleza? Eu acho que eu vou fazer uma pequena alteração nela, velho Eu acho que eu vou facilitar E só vou usar as pernas dela, tá, galera? Porque, mano, acho que se eu ficar com essa skin aqui Não vai dar muito certo, não Então eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou morrer ali pra Pig E assim eu vou voltar Só com as pernocas dela aqui, mano Que, velho, vocês vão ver o tanto que é roubado, beleza? Então eu vou dar uma pequena pausa aqui no vídeo, beleza, galera? E assim que eu arrumar minha skin Eu volto, tranquilo? Beleza, galera? Já tô de volta aqui Já arrumei a skin Agora, mano, eu já tô desse jeito aqui, ó Vocês vão ver Olha isso aqui, olha isso aqui Gente, a gente põe a câmera pra baixo, ó, mano A gente só vai pulando aqui igual um louco, ó Vai pulando, vai pulando, velho Uma hora ou outra a gente sobe, ó Fica vendo Ah, velho, eu não sei por que agora não tá indo, mano Por que que não tá indo? Ó, a gente pode ver a gente chegar aqui um pouco do lado, ó Por exemplo Vamos ver se aqui, por exemplo, vai melhor, ó Eu não sei, mano Eu não sei por que que não tá indo agora, mano Ó, aí, foi Tá indo, tá indo, tá indo Calma, galera, calma aí, ó Mano, vou ajudar com aquele bug lá do negócio Vamos ver se a beleza não foi Tá, mano, é o seguinte Então eu vou subir na parede mais fácil que tem ali, ó Vamos subir ali Ah, meu Deus do céu Já tem um bicho vindo aqui Ah, não Eu não acredito nisso daí, não Ah, não Sai daqui, velho Olha o tanto de player que tem Você vai justo em mim Meu Deus do céu, galera Pelo amor de Deus, mano Os caras adoram focar em mim Mas, enfim, ó Vou tentar achar um outro player aqui Pra ele começar a focar nele Aqui, ó Pronto, perfeito Já achei outro player aí Já fica focando nele aí Eu vou embora Tchau Tá, beleza, ó Vai lá, dá pro dog Vai, dá pro dog Dá pro dog essa bateria Dá pro dog Meu Deus do céu, velho O cara não dá pro dog aí Deu, beleza, ó Aí vai pegar ali Meu Deus do céu, velho O que que é isso? É Infection? Nossa, galera É Infection, mano Nossa senhora Agora deu muito ruim Nossa, mas eu vou ter que subir no prédio Muito mais rápido do que eu imaginava Ah, não, velho Eu não acredito nisso Pelo amor de... Tá, galera Vamos ver aqui se eu... Ah, vou tentar subir por aqui, mano Será que dá certo? Vai, 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 vai Não tá dando Nossa, não vai dar Ah, não, mano Mentira, galera Tá indo agora Tá indo até agora, galera De repente eu começo a gravar O negócio não vai É simplesmente isso, galera É simplesmente isso Ó, mano Tá um tantão de pig me seguindo aqui Corre, mano Ah, mano Eu não acredito Tava até agora indo tão de boa Aí de repente chega aqui O negócio não vai, mano Ah, velho Pera aí, galera Eu vou tentar de novo aqui Mas eu vou tentar no servidor particular agora, mano Esperar servidor público aqui É... Meu Deus do céu, mano Beleza, galera Já volto então Beleza, galera Agora eu já tô de volta aqui, mano Vamos ver se eu consigo fazer aqui pelo menos Ó, vamos ver Vai, mano Vai, vai É só subir É só subir É só subir Por que que não tá indo? Vai, vai, sobe Mano, você vê que ele sobe, galera Mas eu não sei por que que ele não tá mais indo Ó, vamos fazer o seguinte Eu vou tentar ajudar ele aqui Vou fazer isso aqui, ó Vamos ver aqui Tá, ó Vamos ficar pulando aqui A gente só tem que ficar pulando, ó Vamos ver Só pula reto, ó Pula reto que dá certo, ó Não sei por que que não tá indo agora, galera Sinceramente eu não faço a menor ideia Por que que não tá indo, ó Mas enfim, galera Dá pra gente também subir por aqui, tá? Eu vou subir por aqui que é mais rápido, velho Também porque o pig tá vindo A gente faz aquele bug lá Que fica até mais fácil, ó Mas, velho É você tentando, beleza? Que você vai uma hora ou outra conseguir, tá? Pra quem já assistiu os vídeos do Empire Sabe que é possível E sabe que dá, beleza? E, mano Simplesmente Ela também consegue É, a skin completa, né? Ela consegue bugar o bot, né, mano? Eu vou até selecionar ela aqui Rapidinho Agora, como eu ia explicando Ela também consegue Coisar Ela consegue Burlar o bot, tá? Não sei como que eu fiz, velho Mas na outra gravação Eu fiquei parado É, apertado o CTRL E ela simplesmente Tinha bugado o bot O bot não conseguia me afetar De jeito nenhum, tá? Eu tenho que estudar mais um pouco Sobre isso, tá? Eu não sei como é que realmente funciona de verdade Mas, enfim, velho Ela é muito roubada, tá? Ela tem suas vantagens E tem suas desvantagens, né? A sua vantagem, principalmente É subir em telhado Mas eu não sei porque Que eu não tô conseguindo mais É simplesmente Eu não sei porque Que eu não tô conseguindo Mas ela consegue sim, tá, galera? A gente só fica apertando espaço lá E a gente consegue subir No prédio, beleza? E também A gente consegue É... Como é que fala, velho? A gente consegue A gente não consegue Atravessar a tubulação, tá? Então, mano É um pouco perigoso Essa skin Mas, velho Ela também quer mais Ela custa 250 Robux Essas pernas, beleza? Eu mudei de skin Mas não mudou aqui Porque, né, mano? É doido Mas, ó Vamos ver aqui, mano Vou tentar pela última vez aqui, galera Não é possível que eu não vou conseguir, mano Eu tenho que conseguir Pelo menos uma vez no vídeo, velho Na moral, Pig Por que eu não tô conseguindo? Ó, vamos subir aqui, ó Ah lá, mano Vamos pôr a câmera tudo pra baixo Beleza, ó Era pra gente tá conseguindo subir, galera Sabia, mano Não sei por que que não tá indo, galera Deixa eu ver se assim for Nossa, se vai melhor Ó, ó Calma Talvez assim Se eu ficar mexendo na câmera Talvez vai melhor Não sei, velho Não sei, galera Mas não tá indo Ó, vamos tentar ele de novo, velho Nossa senhora O Pig já acordou, mano Eu tenho o tempo do Pig chegar aqui, ó Vamos ver Vou tentar fazer no bug, ó Ah lá, consegui subir, galera GG Consegui subir aqui Eu tive que usar o bug Mas não precisa, tá, galera Realmente não precisa É só vocês ir pulando Que uma hora ou outra Vocês conseguem, tranquilo E também Se você não tiver Robux Pra comprar essas skins aqui, beleza Você pode tá fazendo bug Que eu já mostrei aí No vídeo do meu canal, beleza Que eu acho que chama Novos bugs do Pig, tá Que dava pra gente subir no prédio Sem precisar de nenhuma skin Nem nada, tá É só vocês ficarem mexendo na câmera Que dá pra vocês subir, beleza E, mano, aqui Como eu tenho um pouco mais de paz Eu vou tentar subir por aqui, ó A gente só Mano, é só segurar espaço Que a gente ia conseguir subir Em teoria, tá Mas era pra tá funcionando assim Mano, eu até joguei com o King O King Eu mostrei pra ele Ele falou que doido Então, mano Eu não sei porque que não tá indo, né Provo... Aí, ó Olha lá, galera Vocês podem ver Que ela quer subir Mas ela não consegue Eu não sei porque, ó Ela tá conseguindo Aí, ó Beleza Foi, 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 foi Foi, foi Tá indo Tava indo Tava indo Tava indo Ó Talvez se eu apertar a D Eu não sei, mano Eu não sei como é que funciona A tática dessa skin aqui Muito bem, tá, galera Mas que ela consegue subir parede Ela consegue sim, tá É só vocês ficarem pulando assim Ela custa 250 Robux Eu vou deixar o link dela aí Na descrição, tranquilo Não, na descrição não Nos comentários fixados Pra aquela galera, né Que quer comprar e quer Sei lá, mano Fazer o que com essa skin, tá Ela deve bugar também Em outros jogos Eu não sei ainda Tem que depois dar uma pesquisada Sobre isso Mas, velho É isso daí mesmo, tá, galera Não tem muito segredo Essa skin aqui, não Ela simplesmente escala a parede aí, tá Então, ó Mano, vocês podem ver Que ela realmente escala Porque, olha aqui, ó Quando eu dou um pulo aqui, ó Olha aqui, ó Olha o tanto que o pulo dela Vai longe, ó Olha isso aqui, galera Quase chega ali no teto, ó Vamos ver, ó Aqui, ó Olha lá, mano Olha aí, galera Eu consegui subir, ó Falei pra vocês, ó Ela consegue subir, mano Eu falei, velho Olha lá Eu consegui subir aqui Pra mostrar pra vocês De uma vez por todas, né Que eu não estava mentindo Deixa eu ver agora Agora eu vou meter o louco aqui, galera Eu vou tentar subir aqui Pela última vez, né, mano Mas provavelmente não vai dar certo Mas, enfim, ó Olha lá, galera Vocês podem ver, mano Olha lá Ela tenta subir Mas ela não consegue aqui Eu não sei Ali, ó Vocês podem ver que eu tô quase conseguindo, né, galera Olha lá, ó Eu não sei O resto vai provavelmente chegar aqui Vai me matar Mas, enfim, ó Olha lá, galera Consegui, mano Eu falei, velho Era só ficar pulando, mano Aí, ó Eu tô conseguindo agora no final do vídeo Por que que eu tô conseguindo no final do vídeo? Ninguém quer mais ver o final do vídeo Mas, enfim, galera Tá aí, mano Vocês podem vir pra cá agora A gente pode vir pra cá agora Vamos subir pra cá, ó Beleza E, mano Tá aí, velho A skin mais proibida Mais roubada do Pig de todas, beleza Lembrando O que faz ela funcionar melhor É só as pernas, beleza Então, velho Eu recomendo vocês Colocar o tutor assim em cima E só usar as pernocas, beleza Pra quem não sabe Essa daqui é as pernas que o Impai usa Se você tinha alguma dúvida Na perna que ele usa Tá aí, mano E Impai, mano Um grande abraço pra você, mano O cara grava uns vídeos de Pig bizarro, galera Eu curto os vídeos dele Mas, enfim, galera É isso daí Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo, mano Lembrando, galera Mais um aviso que eu vou dar aqui pra vocês Não pulem na rua, tá? Ela não tem física Então não pula, mano Senão vocês vão acabar indo pro Void, tá? E eu acho que vocês não querem ir pro Void, tá? Mas, enfim, galera É isso daí, mano Essa daqui é a skin proibida do Pig, né No caso Lembrando, o link dela vai estar aí na descrição No comentário fixado Ela custa 250 Robux E é isso daí, galera Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui e tchau!